Oi, tudo bem? Eu sou a Linva Oliveira, youtuber, e estou mais uma vez aqui no canal do Orojo Oficial. Hoje eu abri essa caixa da Fashion Indies, eu tô muito feliz, porque eu amo as coisas que eles mandam. Então, vem comigo! Nossa, que linda essa bolsa, é muito linda! Parece aquelas bolsas de praia, né? Nossa, é muito bonita! Amei! Super chique! E agora, vamos olhar pra sua surpresa. Ai, que linda! Uma garrafa de água! Nossa, mas parece alguma coisa dentro, né? Ah, eu já sei o que veio dentro! Que legal! É uma garrafa de água, desde que ela acompanha um negócio assim, tipo um tecidinho, né? Uma cordinha, pra você customizar o seu próprio suporte pra segurar a garrafa. Ó, quando você customiza, ela fica desse jeito. Amei! Muito lindo! E veio também o manual pra você aprender como que faz, né? Amei! Agora vamos ver a próxima surpresa. O que é isso? Ah, que legal! É um kit, assim, um kit muito lindo, que vem com várias coisinhas pra você, tipo, decorar, customizar os seus brinquinhos de argola. Olha que fofo! Vem vários brinquinhos, assim, de argola, né? De vários tamanhos. E também várias miçanguinhas, assim, ó, pingentinhos, pra você customizar eles. Nossa, muito fofo! Adorei! E agora vamos ver o nosso próximo item. Ai, que lindo! Nossa, que fofinho! É um caderninho cheio de adesivos, ó, pra vada água, pra você customizar a sua garrafa de água. Nossa, rimou! Ó, tem com vários adesivos, super fofinhos, que você consegue colar na sua garrafa de água. Tanto de metal, assim, tanto garrafa, é, com material, assim, de metal, tanto assim, como de plástico. Deixa muito lindo, ó. Que fofinho, ó, pra você customizar a sua garrafa. Amei! E agora que vai ter volta às aulas, com certeza eu vou usar isso aqui. Top! Pessoal, vocês estão notando que esse vídeo tá meio tudo roxo, assim? É porque, olha que legal, gente, a gente colocou. LED, aquela, aquela, tipo, uma LED light aqui no quarto, ó, e ficou muito legal, ó. Aí deixa o quarto tudo roxo. O que é isso? Ah, é uma máscara facial, assim, ó, pra você fazer, tipo, hidratação na pele. E olha que fofinho, ó, é com, com, parece que cachorrinho essa máscara, ó, muito fofinho. E o que mais que deve ter por aqui? Hum, vamos descobrir. Outra máscara facial, que legal, ó. Essa daqui, ela é diferente daquela lá. Aquela lá você aplica na cara e ela é, tipo, uma folha que você aplica. Essa daqui já é meio que, como se fosse um gelzinho pra você aplicar. E é feita de carvão. Nossa, muito legal. Aí você deixa assim por 15 minutinhos e depois lava a cara. Muito, muito legal. Agora vamos pegar a próxima coisa. Meu Deus. Que linda essa pulseira. Gente, olha só. Eu nunca vi uma pulseira de lâmpada. Olha que linda, uma pulseira de lâmpada, ó. Tem várias lâmpadas e tem aqui, ó, essa lâmpada aqui que ela tem brilho. Nossa, que diferente. Vou colocar pra ver como que fica. Muito linda. Nossa, olha isso. Que linda. Nossa, eu nunca imaginei que alguém podia inventar uma pulseira de lâmpada. Ah, eu amei essa pulseira. Eu vou ficar com ela pro final do vídeo. Agora vamos pegar a próxima coisa. Que que é isso? Ai, que fofinho. É um gel com glitter pra você passar no corpo. Tanto no corpo quanto no cabelo. Que lindo, ó. Que lindo. Adorei. É muito lindo. Perfeito de uma festa, né, gente? E agora, o último item. Tan, 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 tan. Ah, vamos lá. Olha que legal, pessoal. Eu já dei dando uma espiadinha aqui. E é muito, muito lindo esse item. Ó. Ele vem com várias miçanguinhas, assim, ó. Não é miçanguinha, né? É como se fosse pedrinhas, né? E com isso, quando essas miçanguinhas, né? Essas pedrinhas têm contato com o calor, elas derretem. E é muito legal. Você consegue fazer decoração. Você consegue fazer anel. E é muito, muito lindo. Você consegue, com o ferro de passar, chapinha. Tudo aqui tem calor, né? Derrete isso aqui. Você consegue fazer muita coisa. E é muito lindo, ó. Adorei esse sorvete, viu? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, vou ao vídeo oficial. E também deixe seu like. Ah, e aproveita e se inscreva no meu canal. O endereço é youtube.com.br E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.